Fui conhecer o Bom Bife Burger na hamburgueria do Netão. O Tiago, ele segue, né, na saga dele pelos restaurantes de São Paulo. Eu acho que ele já voltou pra casa, sendo sincero. Porque ele já postou um vídeo comendo, né, uns ovos, né, de Páscoa. Bom, vamos ver aqui o que ele vai dizer. E hoje é dia de Netão Bom Bife. Estamos aqui na Alameda Santos. Vemos aqui no Netão Bom Bife. É que ele foi em Santos. Bom Bife Burger. E vamos deglutir hoje vários hambúrgueres maravilhosos. Aqui do Netão Bom Bife, que eu tava muito ansioso pra conhecer. Aí ele tava na disposição. As circunstâncias me levaram a esperar um bom tempo. Chegou o grande dia. Hoje é dia de Netão Bom Bife. Eu peguei aqui a batata brava do Netão, que tem aquele tempero especial dele. E vamos começar com ela, é claro. Batatinha bem crocante. Tem uma pegadinha de defumado no fim. Bem boa. Pelo nome brava... Alguém já comeu lá, não? É o nome da avenida? Ah tá, é porque o Netão Bom Bife não é de Santos, eu tô viajando. Então ele não foi pra Santos. Eu esperava algo mais apimentado, mas não é tão. Agradável. Batatinha satisfatória, mas vamos pros hambúrgueres, que é o que importa. Agradável. Pra começar, eu toquei com o fininho. Segundo o Netão, um dos preferidos aqui da casa. É um smashinho de 90 gramas. Bastante queijo e uma maionese caseira da casa embaixo. E vamos provar. Bonito. Pão extremamente macio, fofinho. Que negócio saboroso. Uma maionese maravilhosa. Quantos hambúrgueres a gente vai comer no vídeo de hoje? Vamos lá. 8, 6, 5, 8, 5, 7, 10. E temos aqui o nosso ketchup e mostarda Heinz. Como você já sabe. Acho que é um bom número. Ai, gosta. Esse 8, esse 6 aí é bom. Vamos colocar um pouquinho aqui. Nem eu nem tu, né? O 7 que a galera colocou aí. Não utilizamos os produtos disponíveis. Mas o sabor desse hambúrguer tá tão bom que eu não colocaria, não. Mostarda eu sou contra. No hambúrguer. Vamos lá agora com ketchup e mostarda. Colocou mó pó, 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 cão, filho. De mostarda. Mesmo sendo smash, ainda temos o pontinho no meio. Bem singelinho, mas tá aqui. Não tá um hambúrguer extremamente bem passado. Um queijo muito gostoso. Uma maionese muito gostosa. E eu achei o preço legal também. Pelo menos esse, que é o fininho, custa R$ 22,90. Mas é uma experiência muito diferente. Pãozinho muito fofinho. Muito saboroso. É, R$ 22,90 que se vê por aí, né? Mas é também o famoso pão, carne e queijo, né? É. É pesado. Bom demais. Agora vamos para um clássico do Netão. Do Netão não, né? Que ele fez igual o cara do salzinho lá. Que é o duas metades. É pão, carne e queijo, basicamente. Um hambúrguer um pouquinho mais alto. Ele é cortado ao meio e seladinho. Um cheeseburger um pouquinho mais... É igual o outro, né? Mas é maior. Mais charmoso. Aqui não dá pra notar o ponto, porque tá selado na parte do meio. Mas vamos morder pra ver como é que tá o ponto desse hambúrguer. Eu achei que isso estaria mais rosadinho. Opa! Ele dá o ponto. Muito sabor de churrasco. Sabor mesmo de brasa. Nem sei se eles usam brasa mesmo aqui, mas tô falando aqui porque tô sentindo esse sabor. Aqui no meio temos um ponto um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais do jeito que a gente gosta. Realmente um hambúrguer muito bom. E esses duas metades. Tem um hambúrguer de R$180 e sai por R$26,90. Eu achei um preço legal. É um cheeseburger, é um pouquinho mais... É melhor pagar R$26,90 e sair do que R$22 naquele outro, não? Tô maluco? Porque, pô, aquele outro era meio errado, pô. Leva o nome do netão, mas o sabor é muito bom. Vamos provar com os molhos. Vai ele e os molhos, mano. Galera, tem molho rice e tem molho rice com fartura, ó. Tem miséria, não. Gostamos muito disso. Essa mostarda absurda que ele coloca em cima aí é... Porra. Realmente entrega uma qualidade bem boa. Eu já vi algumas pessoas reclamando que vem salgada, vem... Vocês são a favor desse condimento por cima ou vocês abrem o sanduíche e botam dentro? Isso, bem aquilo. Pelo menos pra mim aqui hoje tá tudo muito perfeito. Vamos gostar um pouquinho assim, mano. Mas o sabor tá fantástico. Apesar que essa metade o ponto tá bem... Pô, o Simon humilhou, mano. Tem uma galera que falou que não usa. E eu pedi também uma bebidinha pra acompanhar, uma Pink Limonadias. Limonadias. É gostosa, um pouquinho mais suave. Não é tão forte quanto as outras que eu já provei. Bem boa. Nas outras Pink Limonadias que eu experimentei, a gente encontra mais sabor do rosinha, sabe? Do estranho, do artificial. Aqui tem mais sabor do limão. Bem gostoso mesmo. E por enquanto estamos nos básicos. Agora eu vou puxar... Eu não curto muito essa brincadeirinha não, sabia? Não sei se eu tô errado. O X Netão, que diz que é um dos mais pedidos também. Que é basicamente pão, carne e queijo. Só que esse vem com a maionese verde. E eu fui nas dicas que o pessoal foi me dando lá. Dizem que esse é um dos que mais saem. Maionese... Pô, até agora é tudo muito parecido, né? Maionese verde não tem erro. E pode ver que tem bastante opção de pão, carne e queijo. Por quê? Porque a qualidade da carne é muito boa. Pelo menos eu acho. E o sabor também tem me mostrado isso. Por isso que eu acho que tem bastante opção de pão, carne e queijo. Coisa simples. Coisa básica. E é uma coisa que eu gosto muito também. Então esse aqui é o X Netão. E bora lá. Esse o sabor da maionese verde já cobre um pouquinho o sabor do defumado. E esse diferente do fininho. Esse não vem com a maionese do Netão. Vem com a maionese verde. O pontinho tá ok. É um hambúrguer com cara de gourmet. Com aquele toquinho de podrão. Aquele saborzinho da maionese verde. Bom demais. E o valor? E o valores? E o valores? Vai ser quarenta... Porra. Vai ser trinta e nove. Eu ia falar quarenta e quatro. Mas acho que quarenta e quatro é muito. Pedra esse ponto. Pontinho maravilhoso. Vamos provar com os nulos. Nossa, se bem que o outro era vinte... Porra, o outro era vinte e seis, né? Vai ser menos. Acho que é trinta e quatro. É um valor bom, assim. Trinta e quatro. Aqui nossa mostarda. Ketchup, mostarda e maionese verde. Aí não vai sentir gosto de porra nenhuma. Isso é bom demais. Suculência desse hambúrguer. Me deu vontade de provar um churrasco do Netão agora. Deve ser bom, hein? Ele é bom nisso, né? Mais um perfeito. Aprovado. E eu tô falando o preço só pra vocês terem uma base. O dia que vocês chegarem aqui já saber mais ou menos como funciona. Esse X-Netão com maionese verde vem com hambúrguer de cento e oitenta. Um queijo que eu não sei que queijo que é, mas é muito bom. Eu acho que é um American Cheese. E a maionese verde. Ele sai por trinta e quatro, noventa e trinta e quatro. E com certeza vale a pena. Agora saindo dos pão, carne e queijo. Vamos agora pra um pouquinho mais elaborado. Uma releitura, uma copia. Se é trinta e quatro pão, carne e queijo e maionese. Viagem. Temos aqui o Big Neto, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picres, num pão com gergelim preto e branco. E sim, temos aqui... Pô, Big Neto é um bom nome. E uma versão aprimorada do Big Mac. Olha que lindão que ele é, bem alto. Bastante molho de Big Mac. E vamos lá. Que upgrade que deram no Big Mac? É, parece ser um Big Mac por mês, né? E não se enganem. Leva o nome de Big Neto. Tá aí uma releitura do Big Mac. Mas não tem nada a ver com o Big Mac no tamanho. Isso vai ser pra mais de R$50,00, Bolívia. R$54,90. Sabor. Os ingredientes são similares, mas a qualidade é muito superior e o peso também. Um lanche muito pesado. Eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar lanchinho, sabe? Um burguinho gourmezinho. Não. Esse Big Neto é um lanchão de respeito. Vamos provar com o Reiss. Lavar ele de novo. A maior alegria é chegar numa lanchonete e encontrar ketchup e mostarda Reiss. Caralho, ele bota o sachê inteiro de ketchup, filho. O picles dele é muito bom também. Eu gosto do picles do Big Mac, porque ele é mais suave. O do Big King eu acho muito forte. Esse aqui tá no meio termo. Casou bem com o lanche. E as carnes, apesar de serem smashes ou falsos smashes, né? Como ele chama aqui, porque ele tem peso de smash, só que ele é moldado antes. Então fica aí um falso smash. Apesar de ser esse falso smash, ele tem, sim, pontinho. Tem o pontinho, tem o pontinho. Dá uma olhada, é coisa linda. Bom demais. E ele só na Provence já foi tudo, né? Big Neto custa R$ 39,90. Pô, R$ 39,90. Deixa eu te falar. Pô, esse aí vale mais do que todos, hein? Pô, pagar R$ 35 num pão, carne e queijo? Porra. E é um sanduíche que, sim, satisfaz. E isso aí é... Muito bom. Parece um bom custo-benefício. E agora a gente vai pra ele. Porque, tipo assim, a verdade é essa. Não tem jeito. Acima do... O cara... Por exemplo, vem os caras do chás e fala, ah, eu compro aqui na minha área um podrão. Tipo assim, mas não é um podrão, tá ligado? Tipo assim, não é um podrão. Se você achar um podrão melhor, come o podrão. Mas é, tipo, é um bagulho gourmetizado, né? Aí só nisso aí você já tá fudido. Já vai pagar mais. O super, o maior... Eu acho que é o maior lanche dessa hamburgueria. Tá bonito, tá lindão. É esse aqui. Eu vou até ler os ingredientes. Por exemplo, o moleque falou aqui, ó. R$ 39,90 aqui compra duas pizzas. Tipo assim, caralho. Fudeu. Porra, R$ 30... Moleque, aqui tu não compra uma pizza, porra, no Rio. Tu não consegue achar uma pizza maneira. Porra, porra, sei lá. R$ 50,00 você não acha, eu acho. Maneira, maneira mesmo. Bem maneira. Não dá. Só soma brotinho, né? Pois é. Mas é porque varia muito, pô. Tipo assim, tu tá numa cidade, pô, no ferro aqui, é foda, mano. A hora que eu falei que o hambúrguer era de 180, eu errei. É 160. O mega preferido tem dois hambúrgueres de 160. Cheddar queijudo. O que é isso? Eu não sei, mas tá escrito aqui. Maionese verde. Fatinhas de bacon. Cebola caramelizada. E pão. Pão artesanal. Pão que padaria. E dá só uma olhada... Caralho, esse é mó porradão, filho. Enorme. Olha o tanto de bacon que tem aqui no meio. Bastante bacon, bastante cebola caramelizada. Tanto de bacon que vem. Não tem miséria, não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito fatias de bacon. Meu senhor. Cebola caramelizada. Esse aqui agradou meu coração. E vamos lá. Toma. Cebola caramelizada. Traz um docinho bem gostoso pro lanche. E toma mais uma. Ele não vai brincar não, hein? Vai participar dela. Esse é realmente muito grande. Olha aqui, gente. Dá uma olhada nesse... Pô, vou te falar. Eu já falei aqui quando eu vejo vídeo de hambúrguer, né? Eu não curto muito esse hambúrguer... Potocão, não, tá ligado? Tipo... Porra, eu prefiro um mais simplesinho, assim, que eu como até dois, tá ligado? Do que comer um que ele vai desmanchando, desmontando, tá ligado? Esse não foi o caso, não. Mas, porra, a mão fica toda cagada, tu sabe o que é? Esse ponto. E é sem misera mesmo. Nossa. Olha esse bacon. Hum, que coisa linda. Esse hambúrguer veio no ponto perfeito. E olha que esperei um pouquinho ainda pra comer ele. Não chegou e comi, não. Eu vim preparar as coisas pra gravar e tal. Muito bom mesmo. E essa cebola caramelizada com bacon tá dando todo um toque especial. Muito bom. Todo um charme. Encontrei o cheddar queijudo dele. Eu acho que é porque a fatia desse cheddar... Hum... Dá umas três fatias de cheddar normal. Essa cebolinha... Pô, será que não é um cremezão que ele coloca? Acho que deve ser um creme, não? Boa. É. Gigantesco. Muitos sabores conversando aqui. Bom de verdade. Se bem que, pô... Ele não vai usar creme de cheddar, né? Porque creme de cheddar remete, eu acho que é meio que uma agulha meio... Meio ruim de qualidade. Muito grande. Vamos colocar aqui um ketchup, porque talvez melhore ainda mais a situação. Uma mostardinha. Ó. Ele não brinca não, hein? Não. Bom demais. Eu chuto que esse hambúrguer passa fácil dos 600 gramas. Muito grande. Isso aí. Vai adianta. Bem grandão. Bem carregado. Bem bom. Que hambúrgueres maravilhosos. Se você gosta de um negócio mais... Mais true. Um negócio mais básico. Vai no pão, carne e queijo. Ou no fininho. Vale muito a pena. O duas metades também. Muito gostoso. Todos eles... Excelentes hambúrgueres pra quem gosta de pão, carne e queijo. E vou falar a verdade. Pra mim, os três melhores foram eles, porque eu gosto de pão, carne e queijo. Mas se você gosta de sabores, misturas e... Não falou o preço. Não falou o preço. Estamagâncias. Com certeza o mega preferido. É uma ótima opção. Ele é gigantesco. Se você tiver com muita fome, absurdamente esfomeado. Peçam dele, que vai ser o suficiente pra deixar você satisfeito. Se você tá com fome intermediária. É de Big Neto. Também é bem satisfatório e bem grandão. Não, o Big Neto mais pra quem gosta de salada. Mas pra quem gosta de um negócio pesado mesmo, com bacon, cebola caramelizada, aquele negócio pesadão mesmo, vai no mega preferido que não tem erro. Eu esqueci de falar o valor. O mega preferido hoje tá custando R$67,90. Tamo falando aqui do começo de 2024. Mas é um hambúrguer que serve, assim, duas pessoas que estão com fome ok. É uma porra dela, é uma porra dela. R$70,00, filho. Porra. Dá pra dividir um desses, de tão grande que é. Agora, se você tiver com muita fome, pega um sozinho. A batatinha é muito boa, pelo... Pô, tu podendo comprar os dois Big Neto lá, que ia dar R$80,00, né? R$80,00 não. É R$34,00, não foi? Ou é R$39,00? Pô, tu pode comprar dois. Dá R$80,00 os dois somados, né? Porra, é melhor você comprar R$80,00, comprar dois ali do que comprar um por R$70,00. Pelo nome, eu esperava um pouquinho mais de agressividade no tempero. Achei suave, mas muito boa também. Pra mim, meus preferidos, os de pão, carne e queijo. Duas metades, o x-netão e o fininho. Mas se você gosta dos sabores, os outros atendem muito bem. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui pra mim qual desses hambúrgueres... O Big Neto me ganhou. Eu achei bonito. Eu achei um valor justo pro que apresentou. Os outros não. Qual deles despertou mais o interesse das suas papilas custativas? Qual desses você compraria? E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Estamos ficando aqui internacionais. Fazendo vários vídeos aqui em São Paulo. Internacionais aqui em São Paulo. Paulo, se você tem alguma sugestão de local pra gente estar visitando, conhecendo, deixe nos comentários. Vai que acontece de dar certo, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Aí, ó. Esse aqui ele já fez já. Vou ver na próxima live aí. Até o próximo vídeo. Gente, daquele monte de amor. Ele já tá em casa. Aí, ó. Não sobrou porra nenhuma. Não sobrou só isso. Olha lá. Minha mulher comeu tudo. Não sobrou. Não sobrou. Não sobrou.